Bom, olha aqui, eu tenho uma laje, você sabia? Sim. Eu não consigo correr. Putz, se você não consegue nem correr nem pular, né? Vamos lá comprar comida. Preciso ir no hospital também. Você é louco, muito brabo. Aí a Didi também vai ser daqui? Não tem, chefe, mas tem na casa da gerência. Posso pegar pra tu. Essa aqui é a dela. Mano, a casa da gerência é só pra guardar a coisa pro chefe, véi. Mano.